Música E aquilo que nós vamos falar hoje talvez seja algo que muitos nunca ouviram falar, ouviram falar por alto, mas é algo chamado cristianismo progressista ou evangelho progressista e não é uma igreja, não é um grupo definido mas é uma ideia que vai se espalhando e você tem diversos grupos que assumem essa posição de um evangelho progressista alguns talvez sejam mais bíblicos, mas outros eles fogem muito daquilo que a Bíblia propõe então nós vamos falar um pouquinho sobre esse evangelho progressista que ele nada mais é do que um outro evangelho e as definições que eu vou apresentar aqui são as definições de um próprio grupo de um grupo que se denomina cristianismo progressista evangelho progressista eles mesmos usaram para si esses nomes e eles mesmos colocaram aquilo que eles creem então eu quero que você preste atenção porque talvez uma das melhores das maneiras mais diabólicas de acabar com o evangelho é você produzir um evangelho que não é o evangelho é um cristianismo que embora chame cristianismo ele não tem a essência do cristianismo ele pode usar os mesmos termos ele pode usar as mesmas palavras mas tudo com um sentido completamente diferente com focos, com visões, com crenças completamente diferentes então nós vamos ver algumas dessas crenças nós vamos expor aquilo que a Bíblia fala a respeito disso então aqui tem uma definição cristianismo progressista é o nome dado ao movimento do cristianismo protestante contemporâneo caracterizado, olha aqui a primeira isso aqui é a definição deles mesmos eu tirei de um site, de um grupo que se identifica cristianismo progressista caracterizado pela disposição de questionar na tradição ou seja, tudo aquilo que os cristãos têm crido ao longo do século e vai questionar aceitar a diversidade humana isso aqui que está escrito aqui, entre parênteses não foi eu que impus, foi eles incluindo a aceitação de pessoas gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros e pela forte ênfase na justiça social que essa eu pus entre aspas foi o que pus, mas ele mesmo escreveu essa justiça social então aqui ele definiu oito pontos e nesses oito pontos algumas coisas parecem até bonitas mas outras não são tão bonitas diante daquilo que a Bíblia apresenta mas pela apresentação ali da definição você já tem uma ideia de que o desvio do padrão bíblico é muito grande então ao chamar-nos de cristãos progressistas nós queremos dizer que tentamos compreender Deus através da vida e dos ensinos de Jesus então provavelmente eles entendem tudo errado porque você vai ver as distorções que eles vão apresentar aqui então esse aqui é o primeiro ponto no segundo ponto essa parte em vermelho eu fiz questão de destacar ele vai dizer o seguinte reconhecemos esse cristianismo progressista reconhecemos a fé de outras pessoas que tem outros nomes para o caminho que as leva a Deus e reconhecemos que os seus caminhos são verdadeiros da mesma maneira como nossos caminhos são verdadeiros para nós o que eles querem dizer isso? eles reconhecem a Umbanda, a Kimbanda, o Candomblé, o Hinduísmo, o Islamismo como fé verdadeira e assim como o nosso caminho é verdadeiro para nós o deles é verdadeiro para eles então você já vai olhar que esse cristianismo progressista ele é relativista então a verdade não é algo determinado e sólido é algo fluido, é conforme a conveniência e ele é comênico ou seja, ele tem a finalidade de se unir de se unir a todas as religiões então esse é o ponto deles o ponto 3 ele fala assim compreendemos que o partilhar do pão e do vinho em nome de Jesus seja uma representação de uma antiga visão do banquete de Deus para todos os povos e aqui dentro do cristianismo progressista eles acreditam que todas as pessoas vão ser salvas todas desde o Hitler, Mussolini quem você imaginar todas as pessoas eles vão ser salvos então eles são universalistas nas suas bases continuando ele vai dizer assim convidamos todas as pessoas a participarem da nossa comunidade e em nossa vida de adoração aí olha aqui em vermelho eu destaquei aqui sem insistir que elas se tornem como nós para serem aceitas incluindo, mas não se limitando a e aí ele vai crentes e agnósticos cristãos convencionais e céticos mulheres e homens aqueles de todas as orientações sexuais identidades de gênero aquele de todas as raças e culturas aquele de todas as classes e habilidades aqueles que esperam o mundo melhor e aqueles que perderam a esperança então é um ecumenismo onde ele vai qualquer que seja o seu comportamento qualquer que seja a sua crença vai estar ali unido a eles você não precisa se converter você não precisa mudar a sua crença você não precisa mudar as suas práticas você simplesmente tem que estar com ele numa comunhão ali mais do que aberta é uma comunhão escancaradas e ele fala assim sabemos que a maneira como tratamos uns aos outros é a expressão mais completa do que cremos ponto 6 encontramos mais graça na busca por entendimento do que em certeza dogmática mais valor na dúvida do que em absolutos então eles tem a versão a dizer eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso essa é a verdade revelada por Deus eles tem a versão a isso porque para eles é tudo aberto você pode crer em qualquer coisa todo mundo está simplesmente buscando então você não pode dizer que isso ou aquilo é verdade organizamos-nos em comunidades dedicadas a equipar-nos para o trabalho que sentimos sermos chamados a realizar esforçamos-nos pela paz e justiça entre todas as pessoas proteger e restaurar a integridade de toda a criação de Deus e trazer esperança àqueles que Jesus chamou de os menores dos seus irmãos e irmãs reconhecemos que ser seguidores de Jesus é custoso implica amor desinteressado, resistência consciente ao mal e renúncia de privilégios então muitas coisas que você vai ler aqui no papel é muito bonito mas quando você vai ver realmente o que eles creem eles não deveriam sequer estar usando o nome de cristãos e aí nós vamos para as bases o que eles acreditam? acho que é algo que tem que ficar muito claro para nós que queremos servir ao Senhor nós temos que crer na Bíblia como palavra de Deus inspirada e inerrante a Bíblia é a palavra de Deus definitiva ela não erra ela é correta em tudo aquilo que ela diz quem crer assim dá um glória a Deus aí dá um glória a Deus amém saiu disso a coisa começa a ficar complicada então esse cristianismo progressista ele tem três bases a primeira dessas bases é aquilo que a gente conhece como teologia liberal quem nunca ouviu falar de teologia liberal é uma teologia que surge no século XVII em diante que ela vai fazer toda uma reinterpretação do cristianismo completo quando eu dou aula de teologia contemporânea eu falo muito com meus alunos eu falo muito sério com eles porque hoje muitos saem de lá e vão fazer uma pós-graduação em teologia vão para outro lugar fazer um mestrado e às vezes o que eles vão aprender é uma teologia liberal completamente longe daquilo que a Bíblia ensina e eu falo para eles se eu fosse um teólogo liberal eu ia vender pipoca porque se eu não acreditasse que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante eu não estaria gastando meu tempo para aprendê-la para ensiná-la para praticá-la mas esses teólogos liberais geralmente são pessoas de poder aquisitivo alto de nível acadêmico alto de influência alta e eles foram eles foram criando organizações muito grandes e fortes e poderosas e se intitulando como os verdadeiros cristãos mas o que eles fazem na teologia liberal? primeiro nega a inspiração divina das escrituras então a Bíblia não é a palavra de Deus inspirada e inerrante negam a divindade de Cristo negam a exclusividade de salvação através de Jesus Cristo porque o que eles ensinam é o universalismo todas as pessoas vão ser salvas inclusive em outras religiões inclusive para alguns serão salvos até os ateus se o ateu for sincero vai ser salvo também e vão negar as verdades básicas do cristianismo pecado, salvação, etc o que sobrou para eles? sobrou amar o próximo fazer o bem só isso e essa vai ser a visão da teologia liberal que não morreu que ela continua se infiltrando influenciando e às vezes pessoas que pessoas que estão até em boas igrejas elas acabam sendo influenciadas por esses escritores por esses pregadores e essa teologia liberal vai constituir a base do cristianismo progressista a teologia deles é uma teologia ecumênica ou seja todas as religiões são manifestações do divino e devem ser igualadas é uma coisa triste vou aqui um amigo meu pastor ele foi convidado para um evento teológico em uma determinada faculdade e ele foi lá a primeira palestra foi muito boa era uma palestra teológica ele ouviu a palestra e tal o primeiro palestrante falou ali sobre teologia falou ali sobre a importância da teologia e ele ouviu aquilo a segunda palestra o palestrante ia falar sobre as origens da Iemanjá e aí os pastores ali ficavam escutando sobre a origem da Iemanjá ali porque é tudo uma coisa só então essa essa teologia do cristianismo progressista é a teologia ecumênica é a ideia é reunir todas as religiões e a terceira terceira base que eles têm é uma cosmovisão e uma prática marxista então a visão deles vai ser a visão de Marx a visão para o mundo aqui tudo que existe esse mundo aqui como todos estão salvos o que você tem que fazer é trabalhar para trazer esse mundo à perfeição então a Bíblia ela é lida na visão de Marx no conflito de classes no materialismo dialético como eles chamam então a história da luta de classes e a razão de ser da igreja é construir com a humanidade um novo mundo melhor e mais justo produzindo dessa forma um novo homem se for preciso a revolução violenta esse pode ser um caminho a ser seguido eles vão chegar a defender muitas vezes a revolução armada mesmo para derrubar o poder e vão estar apoiando para que isso aconteça então esse cristianismo progressista ele vai seguir essas três bases a teologia dele é uma teologia liberal ele quer unir todas as religiões e a prática dele vai ser baseada não naquilo que as escrituras dizem mas em Marx algumas entidades aqui defensores aqui só são algumas mas pensa aqui Conselho Mundial de Igrejas o Conselho Mundial de Igrejas é uma organização que eles dizem que tem cerca de 400 milhões de pessoas no mundo e eles tem muitos recursos eles tem grande influência e eles usam essa influência Conselho Nacional de Igrejas Cristã no Brasil que é o CONIC Conselho Latino-Americano de Igrejas que é o CLAI Fraternidade Teológica Latino-Americana inúmeras faculdades teológicas e muitas faculdades teológicas regidas pelo MEC o que está lá não é a teologia bíblica não é a bíblia como inerrante palavra de Deus são essas ideias humanas que estão sendo ali aplicadas então muitas das pessoas eles entram nessas faculdades e eles perdem a sua fé na bíblia eles perdem a sua fé na salvação de Jesus Cristo eles começam a ver um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo aí eu queria falar eu queria muito falar desse livro e esse livro é uma verdadeira armadilha verdadeira armadilha para a igreja o título desse livro é Porque Deus Amou o Mundo então quando você vê um livro com o título Porque Deus Amou o Mundo você vai pensar que esse livro vai falar sobre pecado que esse livro vai falar sobre arrependimento que esse livro vai falar sobre conversão a Deus mas esse livro na verdade está ali o subtítulo Igreja e ODS ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aí lá embaixo tem Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável o que que é isso aí é um projeto e esse projeto ele visa pautar a ONU pautando aquilo que a igreja deve crer e aquilo que a igreja deve fazer e aí eu fico pensando quando a igreja ela chega num ponto em que a ONU que vai pautar aquilo que ela deve fazer é porque a coisa está bastante complicado ó o que que esse livro trata não é que ele trate nada que seja ruim mas eu quero que você entenda assim quando você fala de evangelho quando você ouvimos o evangelho o que que é o evangelho Paulo diz lá Romanos 1.16 porque não me envergonha do evangelho de Cristo porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê o evangelho vai produzir no homem o que? um arrependimento o evangelho vai produzir no homem o que? uma volta a Deus o evangelho vai produzir no homem o que? uma libertação do pecado do mundo de Satanás o evangelho vai produzir no homem a esperança de que Jesus está voltando é isso que ele vai produzir no coração humano vai levar o coração humano o que? a orar vai levar o coração humano a entender a vontade de Deus o propósito de Deus mas quando você olha para esse livro aqui ele vai falar sobre erradicamento não que isso seja errado mas é que de repente você transforma a igreja ao invés no 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 instrumento de Deus para proclamar a salvação ao mundo perdido e decadente e pecaminoso você transforma ela numa ONG que está aqui para dar uma ajeitada no mundo então o livro vai falar sobre erradicação da pobreza fome zero saúde e bem estar educação igualdade de gênero água potável energia limpa trabalho decente indústria redução de desigualdade cidades e comunidades sustentáveis consumo e produção sustentáveis ação contra a mudança global do clima vida na água vida terrestre paz, justiça instituições eficazes e você olha essas coisas e você não vê aí e você não vê aí nada que realmente seja essencial ao evangelho de Cristo agora o problema não é esse o problema é aquilo que vem embutido dentro desse livro uma das pessoas com quem eu eu debati sobre o livro ele falou assim que esse livro é um verdadeiro cavalo de Troia para a igreja porque o cavalo de Troia é aquele presente que os gregos que os gregos deram para os troianos e era muito bonito era um sacrifício para Deus a Palas Atenas e dentro dele estavam os inimigos ali então ele falou é um verdadeiro cavalo de Troia porque quando você vai ler ele vai fazer defesa de feminismo radical ele inclusive vai dizer lá que o homem tem que ser menos homem que a gente tem que realmente mudar o nosso conceito do que é ser um homem você vai ter lá defesa de aborto você vai ter lá defesa de ecumenismo você tem lá defesa de ideologia de gênero você tem lá defesa de socialismo está tudo lá às vezes de uma maneira sutil às vezes de uma maneira não tão sutil mas ele vai estar lá e as pessoas envolvidas as pessoas envolvidas na produção na divulgação dessa visão são pessoas com grande influência são pessoas uma das pessoas um dos organizadores do livro é ele que faz a pauta de teologia do MEC então ele vai introduzir lá ideias que não tem nada a ver com o cristianismo bíblico e ele vai colocar dentro dessa dessa pauta do MEC então para a gente ter ideia e o título porque Deus amou o mundo não tem nada a ver com o que realmente nós entendemos por esse amor de Deus ao mundo e aí eu quero aqui é um trecho que eu tirei é um trecho que fala sobre educação e preste atenção aqui se há algo que nós temos que guardar no nosso coração como igrejas é uma coisa muito simples só Jesus Cristo salva amém eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim Pedro diz lá Atos capítulo 4 versículo 12 porque não há salvação em nenhum outro porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos nós não vamos entrar em contenda com nenhuma religião nós não vamos impor a força a nossa fé mas nós temos uma convicção muito grande e se nós perdemos essa convicção nós perdemos toda a nossa convicção toda a nossa base é só Jesus Cristo que salva e mais ninguém agora olha o que esse livro ensina se esse livro aqui não tivesse por título porque Deus amou o mundo e se ele não tivesse pautando como a igreja tem que viver eu não me preocuparia mas ele está pautando ele está entrando quem me deu era um pastor apavorado porque aquilo estava entrando dentro da denominação dele uma denominação estava por todo o Brasil ele fala assim é preciso então reconstruir todas as nossas experiências religiosas como experiências todas as nossas experiências religiosas como eu disse todas as pessoas como experiências de reconciliação e não como afirmação de uma verdade única você não pode dizer que a sua verdade a sua verdade é a única verdade você não pode fazer isso de exclusão de pessoas que creem deuses diferentes eu não posso dizer que eles estão errados ou mesmo as pessoas que não creem em qualquer deus eu não posso dizer que elas estão erradas e ele fala assim são essas histórias que precisam ser revividas e recontadas aí ele fala assim seja na simplicidade harmoniosa do Nirvana seja na unidade mágica do axé seja na caridade reconciliadora do cristianismo ou em tantas outras possíveis descrições a religião é um espaço possível de reconciliação com os inimigos então ele aqui ele sugere aqui uma unidade entre as religiões é isso que ele está aqui propondo a negação de que haja uma verdade única que seja salvadora me desculpe mas só existe uma salvação é Jesus Cristo amém nenhuma outra agora que eu vou apresentar as práticas deles e a gente olhar um pouquinho a luz da Bíblia as práticas são essas aqui a gente vai olhar um por uma diálogo ao invés da evangelização ação social ao invés de pregação do evangelho igreja igual ao invés de distinta do mundo futuro nas mãos humanas ao invés do futuro de Deus modernidade ao invés de revelação missão como revolução social e não como proclamação do evangelho praxis a prática marxista ao invés da orientação bíblica e divina então quando você olha para a maneira como eles vivem a maneira como eles procedem aquilo que eles estão instituindo não tem nada a ver com a Bíblia eles podem usar as mesmas palavras eles podem usar às vezes os mesmos termos mas eles têm visões completamente diferentes daquela que nós conhecemos e recebemos na Bíblia Sagrada primeiro diálogo ao invés da evangelização o que é isso o que é isso eu não vou evangelizar ninguém eu não estou ali para chamar ninguém para conversão eu vou apenas ver o que o o que o islâmico crê e ficar em paz com ele ver o que o hindu crê e ficar em paz com ele a gente fica muito chocado eu conheci um rapaz ele havia estudado lá no Vale da Bença tinha sido aluno lá um dia conversando com ele eu falei assim eu tenho um trabalho de evangelização de grupos religiosos ele falou assim ah tá mas eu não me interesso por isso mas por que não porque eu não penso dessa forma aí eu estou me assustando como que você pensa aí eu acho que cada pessoa vai ser salva na sua própria religião né e eu tomei aquele susto falei mas você não estudou aqui não mas eu aquilo que eu aprendi aí no surf eu hoje respeito todas as religiões e eu creio que qualquer pessoa pode ser salva em qualquer religião eu falei então o que você fala para ele eu falo para ele ter esperança eu falo então tudo é verdade reencarnação é verdade céu e terra é verdade cada um tem a sua verdade então nós a gente começa a olhar esse relativismo e você nunca vai encontrar nesse cristianismo progressivo um desejo de levar o outro a conversão a fé em Cristo por que? porque ele é ecumênico e acredita que a salvação é possível em qualquer confissão religiosa olha aqui ó os progressistas chamam a tentativa de converter as pessoas ao evangelho de Cristo de imperialismo religioso quando você vai pregar para ganhar outra pessoa eles dizem que isso é imperialismo religioso que você está querendo impor a sua fé nos outros que você está querendo levar os outros a crer naquilo que você crê e você não deve fazer isso você deve respeitar a crença dele é isso que a bíblia ensina? quando eu olho quando eu olho para a palavra isso é a coisa mais longe da bíblia que alguém pode chegar e aí eu gosto desse momento porque o ensino das escrituras ele é completamente diferente é nosso dever persuadir as pessoas ao evangelho como o apóstolo Paulo demonstrou na sua vida e nas suas palavras o que ele falou fiz-me de fraco para os fracos para ganhar os fracos fiz-me de forte para os fortes para ganhar os fortes fiz-me de tudo para todos para de alguma forma salvar alguns então a vida dele o foco dele era para que as pessoas conhecessem a Jesus através do evangelho de Cristo porque esse é o único caminho a única verdade é a única vida que o homem pode encontrar mas o evangelho progressista vai dizer que você não tem que fazer isso e eu gosto desse momento aqui Paulo está sendo julgado ele está ali preso e o rei Agripa vem e ele tem a chance de testemunhar para o rei Agripa e depois de ele testemunhar para o rei Agripa o rei Agripa fala assim e disse a Agripa a Paulo por pouco me persuades a me fazer cristão você está querendo me converter você está quase me convertendo e Paulo diz assim para ele prover a Deus que ou por pouco ou por muito não somente tu mas também todos quanto hoje me estão ouvindo se tornassem iguais a mim glória a Deus isso aqui é isso isso é Bíblia isso é a palavra se a Bíblia é para mim é a verdade de Deus se a Bíblia é para mim é a inerrante revelação divina é regra de fé e prática eu vou levar a sério e vou querer viver isso aqui dialogar claro que eu posso dialogar com qualquer pessoa de outra religião mas uma coisa eu sei ele não tem o Jesus que me salvou e o meu trabalho como cristão é que ele conheça esse mesmo Jesus segundo e aqui é uma coisa problemática porque fazer o bem é sempre bom embora o evangelho ele vá fazer ajudar o próximo embora o evangelho ele vá fazer ações sociais embora o evangelho ele vá ajudar pessoas fisicamente ajudar fisicamente com roupas com remédios ou de qualquer outra maneira o evangelho não é isso isso é o resultado do evangelho na nossa vida mas esses grupos eles são muito fortes na ação social mas nada de pregação do evangelho o cristianismo progressista não apenas enfatiza a ação ao invés da pregação ele exclui a pregação então ele vai lá se ele for lá para a África se ele for lá para a Ásia se ele for para qualquer lugar ele não vai lá para pregar para as pessoas para que elas se convertam a Cristo ele vai lá simplesmente para ajudar aquelas pessoas transforma igrejas em ONGs e missões em ativismo social se você procurar na internet você vai achar um negócio chamado igreja de absorção a igreja de absorção o que é uma igreja de absorção? é uma igreja que ela só vai ter uma série de atividades para a comunidade ela vai ter ela vai ter esportes ela vai ter artes ela vai ter cursos ela vai ter nenhuma coisa ela só vai não vai ter uma coisa a mensagem de que só Jesus Cristo salva ela não vai ter por quê? porque ela não tem pregação ela só tem uma mera ação social tem uma frase às vezes a gente tem que tomar cuidado com umas frases bonitas né? porque muitas vezes ela é bonita mas beleza não é sinônimo de verdade tem uma frase que eu li muito que dizia assim pregue o evangelho e se preciso use palavras o que ele queria dizer com isso? que você tem que pregar o evangelho com a sua vida só se houver necessidade você vai usar palavras não gente o evangelho é proclamação daquilo que Deus fez pela humanidade isso é o evangelho o amor que eu demonstro é apenas aquilo que confirma o que o evangelho fez na minha vida mas eles falam que você não precisa pregar o evangelho basta você fazer ação social basta você fazer boas obras é só isso que é suficiente você não precisa de outra coisa olha vou falar assim boas obras os espíritas também fazem boas obras os ateus ateus os ateus também fazem boas obras qualquer pessoa pode fazer mas proclamar a palavra salvadora é só a igreja de Jesus Cristo quem pode fazer amém o ensino das escrituras é bem diferente disso Jesus deu ordem para a sua igreja pregar o evangelho e condicionou a salvação a aceitação ou rejeição dessa mensagem também colocou a busca pela vida eterna antes da mera sobrevivência física deixa eu dizer Jesus disse que o corpo é mais do que o alimento que a vida é mais do que as vestes o evangelho ele não veio simplesmente para mudar a minha situação social ele veio para restabelecer o meu contato com Deus isso é evangelho isso é evangelho glória a Deus eu colocar esse versículo aqui é eu sei que é chovendo molhado mas é a gente precisa guardar porque essa é a verdade Jesus disse o que? ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado então eu dizer que o meu trabalho é simplesmente ir e fazer caridade sabe o que tem acontecido? esse cristianismo progressivo progressista ele vai para o mundo ele vai ele vai dar educação ele vai ensinar a ler ele vai ensinar a higiene ele vai ensinar regras de saúde ele vai ensinar muitas coisas mas ele não vai falar para essa pessoa que ela é uma pecadora que ela precisa se arrepender dos seus pecados e essa pessoa vai morrer limpinha vai morrer vai morrer vai morrer em boa condição e vai eternamente para a perdição porque não ouviu a palavra do evangelho então nós temos que pensar que esse é o evangelho Jesus respondeu e disse-lhes na verdade na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes mas porque comeste do pão e vos saciastes aí Jesus fala assim para ele trabalhai não pela comida que perece mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o filho do homem vos dará e estava dizendo para eles que mais importante do que comer aquele pão era eles realmente buscarem aquilo que era de Deus buscar aquilo que pertencia a Deus buscar a sua reconciliação com Deus então a proclamação do evangelho pode e obrigatoriamente vai ter e sempre teve ação social mas quando você diz que o evangelho é só ação social você está pregando um outro evangelho terceira eles eles falam e eles falam isso aqui muito forte que a igreja tem que parar de querer ser diferente do mundo que a igreja tem que se misturar com o mundo que ela tem que se misturar com as outras religiões e buscar a paz deste mundo a justiça nesse mundo a melhoria nesse mundo então no evangelho progressista os cristãos precisam se unir ao mundo de uma forma indistinta não deve haver diferença alguma entre a igreja e o mundo ela tem que formar um todo com ele para que unida todas as pessoas de todas as religiões credos e culturas ela possa trabalhar para a transformação desse mundo a igreja de Cristo para começar era formada por aqueles que foram a Bíblia assim ele vos tirou do império das trevas e vos transportou para o reino do filho do seu amor a igreja é um grupo de pessoas distintas nesse mundo que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus e que se tornaram habitação do Espírito Santo de Deus ela não pode ela não deve ela não é igual ao mundo e aí o ensino das escrituras vai ser algo completamente diferente o contraste entre igreja e mundo é muito claro nas escrituras a igreja torna-se igual ao mundo é a mesma coisa que o sal perdendo o seu sabor o que Jesus disse vós sois o sal da terra se o sal perder o seu sabor ele não serve para mais nada ele só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens vós sois a luz do mundo ninguém pega uma luz e esconde ela embaixo da cama mas você pendura ela no lugar para que ela possa fornecer luz a todos que estão na casa nós somos chamados para brilhar no meio de um mundo em trevas não para se tornar como esse mundo em trevas nós somos chamados para ser sal nesse mundo que se apodrece não para perder o nosso sabor e se apodrecer juntamente com o mundo então essa essa separação do mundo é o que caracteriza a identidade da igreja se a igreja isso aqui é uma forte tentativa do diabo de fazer com que a igreja perca a sua identidade fazer com que a igreja perca a noção de quem ela é a sua missão do que ela está fazendo aqui você não foi chamado para se tornar igual ao mundo você foi nós somos chamados para fazer com que o mundo se torne igual a igreja glória a Deus por isso e aqui olha o que que Pedro diz mas vós sois geração eleita sacerdócio real nação santa povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz glória a Deus ninguém entra na igreja sem transformação ninguém se torna igreja sem remissão ninguém se torna igreja sem habitação do Espírito Santo ninguém se torna igreja se tornando igual ao mundo então a ideia deles é que a igreja realmente deixe de existir e ela seja absorvida pelo mundo e junto com todas as religiões todas as pessoas de todo mundo toda a cultura transforma esse mundo enquanto que a Bíblia ela vai pregar a Bíblia vai ensinar separação a Bíblia vai ensinar que a gente viva uma vida distinta você vai viver uma vida separada e uma vida diferente porque você se tornou diferente em Cristo Jesus amém? eu gosto de dizer que a Bíblia divide a humanidade em dois grupos e a diferença entre esses dois grupos é de uma letra então no mundo existe aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão sem Cristo aqueles que estão em Cristo e aqueles que estão sem Cristo nós igreja de Jesus nós somos aqueles que estão em Cristo amém? e nós fomos enviados aqueles que estão sem Cristo para que eles também fiquem e se tornem Cristo como nós nos tornamos e aí Paulo diz assim não vos prendais a um julgo desigual com os credos porque que sociedade tem a justiça com a injustiça que comunhão tem a luz com as trevas e que concorde entre Cristo e Belial ou que parte tem o fiel com o infiel e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos porque vós sois o templo do Deus vivente como Deus disse neles habitarei entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo pelo que sai do meio deles e apartai-vos diz o Senhor não toqueis em nada imundo e eu vos receberei e eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso glória a Deus disfunção separação consciência de que aquilo que Deus fez em nós foi algo muito especial e que o nosso trabalho a nossa tarefa é levar essa proclamação para que o mundo também possa verdadeiramente ser reconciliados com Deus em Cristo Jesus e aí um outro ponto a visão marxista Deus não existe na visão na visão ateísta Deus não existe então esse mundo tem que ser transformado e tem que ser mudado pelo próprio homem e dentro da visão deles o homem tem poder para tornar este mundo um mundo perfeito e é tudo que ele tem que fazer é melhorar este mundo dentro das noções que ele acha que é melhorar este mundo então com sua ênfase humanista o cristianismo progressista acredita que seu papel é trabalhar para um mundo melhor que não virá com algum tipo de interferência divina na história mas com uma ação do próprio homem que através do seu esforço criará uma sociedade perfeita deixa dentre as muitas verdades bíblicas dentre as muitas verdades bíblicas que são essenciais é essencial a verdade bíblica de que um dia Deus se tornou homem em Cristo Jesus é essencial a verdade bíblica de que este Deus se tornou homem em Cristo Jesus morreu na cruz e levou os nossos pecados é essencial a verdade bíblica de que esse que morreu pelos nossos pecados ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia glória a Deus e é essencial que ele subiu aos céus e ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso glória a Deus mas também é essencial e quem lê a Bíblia sabe que esse Jesus um dia vai voltar e vai mostrar para o mundo que ele é o Senhor da história que é ele e só ele que tem poder para vir e fazer a transformação que este mundo precisa quando o homem ele se coloca como o transformador do mundo quando ele fala que ele só ele não Deus ele vai mudar esse mundo aí a coisa começa a ficar complicado o ensino das escrituras é completamente diferente o retorno de Jesus é descrito na Bíblia como um fato histórico que trará transformação de Deus a todo mundo conforme predito na palavra dos profetas quando eu leio a Bíblia o que eu mais leio na Bíblia é no Antigo e no Novo Testamento é o Senhor vai voltar e vai transformar todas as coisas é essa a nossa esperança é essa a nossa esperança Atos capítulo 3 versículo 21 Pedro diz assim o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio Atos 3 21 Jesus vai voltar e ele vai transformar todas as coisas amém e isso aqui fazia parte da proclamação da igreja a igreja não pregava só que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ela pregava também que ele vai voltar e ele vai restaurar todas as coisas agora quando quando o homem ele se propõe a fazer aquilo que ele não tem poder para fazer a mudar aquilo que ele não tem poder para mudar então ele quer se colocar no lugar de Deus mas eu vou dizer só Deus tem poder para transformar esse mundo naquilo que esse mundo deve ser e é isso que nós aguardamos nós aguardamos Jesus voltar Maranata ele vai voltar e vai mudar todas as coisas e aí existe uma outra uma outra questão com esse evangelho progressista veja bem para nós a nossa base naquilo que eu creio naquilo que eu digo que é certo ou errado ou naquilo que eu devo fazer ou aquilo que eu não devo fazer eu tiro da onde? eu tiro da Bíblia eu tiro da palavra de Deus por que que eu digo que tal coisa é errado? porque a palavra condena por que que eu digo que tal coisa é certo? porque a palavra de Deus aprova por que que eu digo que isso é verdadeiro e isso é falso? porque a minha base é a palavra de Deus mas a teologia liberal ela sempre tomou a ciência ou a modernidade como padrão de qualquer coisa então por exemplo quando ela surge na história quando a teologia liberal surge na história a ciência estava no auge então a ciência uma das coisas que a ciência dizia era que tudo era resultado de fenômenos físicos e químicos que milagre não existia então a teologia liberal ela falou ela falava o que? ela falava que os milagres nunca aconteceram Deus não abriu o mar era a maré do mar vermelho que estava abaixo não foi Deus Deus não fez caipão do céu era uma planta que tinha lá naquela região Jesus não andou sobre as águas é que o mar congelou e andou por cima do mar congelado Jesus não morreu pensaram que ele tinha morrido e na verdade ele só estava ali com desmaiado e depois ele se levantou ou então eles se enganaram e acharam que ele tinha ressuscitado por quê? porque a base deles não era a Bíblia a base era a ciência irmãos se a Bíblia diz que Jesus ressuscitou então Jesus ressuscitou mesmo se diz que ele andou sobre as águas ele andou sobre as águas mesmo se diz que ele expulsou o demônio os demônios não eram ali não era problema mental não eram espíritos malignos mesmo porque é assim que a Bíblia ensina ela é a verdade Jesus orou o quê? João 17, 17 santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade ela é verdade em tudo aquilo que ela declara mas pelo fato de ter seus fundamentos na teologia liberal o cristianismo progressista não crê nas escrituras como regra de fé e prática pelo contrário ele a considera um livro ultrapassado em várias questões e por isso o que o cristianismo progressista vai fazer? ele vai agir dentro da modernidade o que a modernidade defende? aborto porque tem muita gente nesse mundo ele vai defender o aborto feminismo o empoderamento da mulher de uma forma terrível como eles colocam vai defender isso para vocês terem ideia você conhece aquela aquela história da mulher daquela mulher que era encurvada que tinha um espírito de enfermidade e Jesus liberta aquela mulher daquele espírito de enfermidade e ela se endireita e aí uma uma pregadora progressista ela falou assim que essa mulher ela era ela era encurvada por causa do peso do machismo e ela era encurvada por causa do peso do patriarcalismo e Jesus a libertou do machismo e do patriarcalismo e agora ela estava andando reta é isso que eles fazem com a bíblia eles fazem uma interpretação moderna quer ver o que é pior? esse cristianismo progressista ele abraçou toda a agenda homossexual vou falar aqui uma palavra bem própria tá? mas eu vou falar porque é o título de um livro o autor desse livro o livro está escrito assim na capa viagens teológicas e aí onde está via ele põe uma outra sigla lá e fica viadagens teológicas é o título do livro o que é esse livro? aí como eu disse essas pessoas eles têm uma linguagem acadêmica uma linguagem erudita então ele ele vai usar ele vai usar o termo teologia queer que é a mesma coisa que uma teologia gay teologia homossexual e a proposta desse homem é colocar essa teologia homossexual essa visão de aceitação do homossexual dentro de todas as igrejas como isso sendo um comportamento normal como um comportamento usual não só deixa eu lhe falar uma coisa nada é tão ruim que não possa ser pior porque o homossexualismo já foi praticado muito só que o problema é que hoje você tem igrejas que assumem isso normalmente como algo normal mas o que é essa teologia queer é mais do que isso ele não quer que existam igrejas ditas inclusivas que é o nome que eles usam ele quer que todas as igrejas aceitem isso como algo completamente normal essa é a agenda que eles abraçam porque é a modernidade que olha a coisa a base deles não está na bíblia a bíblia não define para eles o que é certo ou errado o que define certo ou errado para eles é a modernidade se o mundo está pensando assim se os pensadores da atualidade estão pensando assim então é assim que tem que ser e aí eles vão de maneira sutil de maneira de maneira às vezes não tão sutil pelo meio acadêmico pelo meio teológico ele vai persuadindo as pessoas e daqui a pouco você vai não, você vai você vai estar ligado aonde você vai receber uma verba muito grande aí você vai lá e começa a muitas vezes ser persuadido a defender certos valores e certas coisas que são verdadeiramente antibíblicas o ensino das escrituras é completamente diferente primeiro a bíblia ensina que a palavra de Deus é eterna amém a palavra de Deus é eterna os céus e a terra passarão mas as minhas palavras não passarão diz o Senhor a palavra dele é eterna e seus princípios são válidos para qualquer época e para qualquer lugar ela é o padrão pelo qual os homens devem desenvolver seus pensamentos conceitos e atitudes Jesus disse o que? se alguém não quiser receber a minha palavra eu não julgo mas a minha palavra vai julgá-lo no último dia então a palavra dele vai ser o padrão pelo qual os homens serão avaliados lá na eternidade olha o que que Paulo quando ele ele está indo lá para Jerusalém ele sabe que ele vai ser preso ele se reúne com com as autoridades ali de Éfeso e ele diz assim agora pois irmãos encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a ele que é poderoso para vos edificar e dar a herança entre todos os santificados vocês vão ficar neste mundo aos cuidados de Deus e aos cuidados da sua palavra é isso que é a palavra de Deus para nós quando Deus entregou a palavra ao povo de Israel ele disse assim essa palavra que eu vos dei não é para vós uma coisa vã antes é a vossa vida glória a Deus é isso que ela é então nós estamos numa época que essa vai ser a divisão aquelas igrejas aqueles líderes aqueles crentes que entendem que a palavra de Deus é o nosso padrão e a nossa regra e aqueles crentes que vão de alguma maneira entender que não que um pouquinho da Bíblia às vezes é bom mas não é ela toda a autoridade também está na ciência nos discursos humanos no academicismo aquilo que Paulo fala lá em Romanos 1 é a pura verdade esses homens dizendo-se sábios eles se tornam loucos Paulo diz olha que bonito aqui e estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica essa aqui vocês conhecem de cor porque de bom grado receberam a palavra fazendo o que? examinando a cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim porque o padrão não é o padrão não é o que o pregador está falando o padrão é a palavra padrão o padrão não é não são as muitas vozes eu preciso eu preciso de uma na minha mão de uma ferramenta com a qual eu possa distinguir luz e trevas bem e mal certo e errado verdadeiro e falso e essa ferramenta Deus nos deu se chama a palavra do Deus vivo é lá que eu vou quanto mais eu conhecê-la quanto mais eu eu entendê-la às vezes alguém fala assim pode ser que eu leia a Bíblia e eu fiz uma interpretação diferente da sua você interpretou de um jeito interpretei do outro não significa que nós dois estamos certos um está certo ou outro está errado mas mesmo que eu não concorde com a sua interpretação eu e você nós concordamos numa coisa a nossa autoridade é a palavra de Deus posso discordar de você você pode discordar de mim mas uma coisa nós concordamos a nossa autoridade é a palavra de Deus porque a hora que eu não tenho mais esse trilho a hora que eu não tenho mais essa tocha para andar na escuridão aí não sobrou mais nada aí tudo que você tem são teorias humanas que vão mudar que vão mudar que vão mudar olha isso aqui tem que guardar sei que vocês também sabem de cor mas está aqui segundo Timóteo 3,16,17 toda a escritura ela é o que? divinamente inspirada e proveitosa para ensinar a repreender corrigir instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra para toda boa obra a gente foi cantado aqui um hino sobre Daniel Daniel é um exemplo disso estava lá no meio daquela daquela sociedade mas ele ele sabia o que foi ministrado no coração dele conhecia a palavra e aquela que ele vai seguir mas vamos lá estamos terminando missão como revolução política e social e não como proclamação do evangelho então eles falam em missão é algo completamente diferente tendo rejeitado o aspecto espiritual do evangelho e ignorado a relação dos indivíduos com Deus o que restou ao cristianismo progressista foi este mundo então toda a sua atividade está voltada para ações políticas e sociais eles não estimulam a ida a outros povos para que o evangelho seja pregado tudo o que lhes resta fazer é modificar as estruturas econômicas sociais e políticas a fim de produzir um mundo mais justo e solidário eles não vão se preocupar em proclamar que o budista abandone os seus falsos deuses que o hinduísta pare de adorar a vaca ou o rato ou o macaco ele não está preocupado com isso ele quer mudar as estruturas sociais desculpe a bíblia fala que conversão é sair dos ídolos falsos e se converter ao Deus vive verdadeiro é isso que a bíblia ensina mas para eles o conselho mundial de igrejas chegou a pegar dinheiro do a dinheiro para grupos guerrilheiros comprar armas para matar pessoas e fazer a revolução armada para você ter essa ideia o ensino o ensino das escrituras é completamente diferente nas escrituras a escravidão que prende o homem é o seu pecado que se manifesta de diversas maneiras e ele precisa ser liberto dessa escravidão através da verdade do evangelho que é Jesus é isso que a bíblia ensina é ou não é isso que a bíblia ensina essas aqui são palavras que a gente conhece mas diante dos enganos que vão surgindo elas vão se tornando mais importantes quanto mais o mundo escurece mais eu preciso da luz da palavra na minha vida Jesus pois Jesus dizia pois aos judeus que criam nele se vós permanecesse na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nesse aí eu pus ali os três pontinhos é quando os judeus falam assim ah mas nós temos por pai Abraão e nós nunca servimos a ninguém agora preste atenção numa coisa o povo judeu na época de Jesus vivia politicamente socialmente economicamente sujeito ao império romano Jesus não se preocupou com isso porque a verdadeira escravidão do homem não é econômica não é social não é política em primeiro lugar a escravidão do homem é no pecado e aí é onde Jesus disse em verdade em verdade vos digo eu digo pra vocês que todo aquele que comete pecado ele é escravo do pecado mas se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres porque seja qual for a condição política ou social de um povo primeira libertação que ele precisa é a libertação do seu pecado é a libertação do reino das trevas é a libertação é a libertação deste mundo a libertação que ele precisa ser tirado de tudo isso e ser colocado livre em Cristo Jesus não é isso que a Bíblia ensina não é isso o Evangelho não é essa palavra não é essa palavra mas dentro desse cristianismo progressista essa essa verdade morreu e aí último ponto aqui praxis prática marxista ao invés da orientação bíblica e divina um desses cristãos progressistas eu peguei dois vídeos dele um dos vídeos dele ele está no programa TV e perguntou assim pra ele você defende o marxismo? ele fala não o marxismo não é de Deus o marxismo não é pra Deus a Bíblia não tem nada a ver com isso não a Bíblia é outra coisa o marxismo é política a gente não precisa do marxismo a gente não precisa dele a gente tem o Evangelho a gente tem a Bíblia aí o que que aconteceu? no outro vídeo dele ele está numa outra palestra ele está dizendo assim eu para ler a Bíblia eu uso a lente marxista eu uso Marx para interpretar a Bíblia então ele teve uma uma desconversão né ele teve uma desconversão ele teve uma uma transformação aqui desculpa é desculpa mas eu gosto de falar isso né é marxismo não é óculos gente é tapa olho né porque você não vai ver a verdade de Deus de jeito nenhum os cristãos progressistas eles assumem aberto sutilmente a visão e as práticas marxistas como padrão das suas atividades em alguns casos eles chegam até a provar a revolução violenta dessa forma dessa forma eles substituem a cosmovisão bíblica por uma cosmovisão ateísta materialista e anticristã de forma proposital eles ignoram a perseguição comunista ao cristianismo desde a sua origem até o dia de hoje é isso que eles fazem eles esquecem que o marxismo foi o que que perseguiu os cristãos que ele nos seus fundamentos ele é ele é ateu ele é materialista ele é anticristão e eles vão lá e assumem isso o ensino das escrituras é completamente diferente a bíblia condena as filosofias humanas e coloca tais falsos raciocínios como alvo do nosso conflito e não como aliados que devem ser abraçados e aí Colossenses capítulo 2 versículo 8 está escrito tende o cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vans sutilezas eu vou ser a última pessoa eu gosto de ler filosofia eu gosto de ler tudo desde bula de remédio até lista telefone mas uma coisa eu sei dos bilhões de livros que existem no mundo só existem 66 inspirados esses estão na bíblia sagrada e qualquer outro livro que eu for ler está aqui a lei e ao testemunho se não falarem segundo ele jamais verão a alva essa é a verdade tendo cuidado para que ninguém vos faça presa presa como é que filosofias vans sutilezas a gente é triste porque você vê jovens cristãos entrando nas universidades e se tornando presas indo muitas vezes ouvir certas certas teologias certos discursos e eles se tornam presas de filosofias e vans sutilezas que são segundo a tradição dos homens segundo os rudimentos desse mundo e não segundo o Cristo não segundo Jesus porque as armas do nosso combate não são carnais mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas e aí diz assim ó destruindo os falsos argumentos aí é sofismas é argumentos que não levam a verdade mas só enganam e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo entendimento a obediência de Cristo é isso que é isso que a Bíblia traz para nós e aí a gente pensar que esse cristianismo progressista ele na verdade ele é outro evangelho ele não é essa essa mensagem tão maravilhosa da Bíblia que remiu você que transformou a sua vida e fez você nova criatura em Cristo Jesus ele não é isso ele é outro evangelho e aí Paulo vai dizer aqui ó mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado que seja maldito assim como já vou lhe dissemos agora de novo também eu vou lhe digo se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes que seja maldito é eu quando eu dou a minha minhas aulas de apologética uma das coisas que eu gosto de mostrar e eu friso isso com meus alunos porque eles estão no meio ali acadêmico no meio que busca conhecimento isso é bom isso é isso é aconselhável isso é realmente edificante mas eu digo para eles não confundam erudição com verdade porque tem muito erudito ensinando absurdos aquilo que Paulo fala é aquilo que ele presenciou no mundo greco romano que o seu coração seu coração insensato se obscureceu e eles dizendo-se sábios eles se tornaram loucos uma mente por mais poderosa por mais capaz por mais desenvolvida que seja se ela não for transformada e tocada pelo Espírito Santo de Deus sujeita a palavra de Deus ela vai ser corrompida pelos enganos dessa vida mas se a sua mente ela permanecer cativa a palavra ela permanecer ligada a Cristo ela vai ser um instrumento poderoso para levar a salvação para esse mundo perdido então que Deus nos faça isso nós possamos ser esse instrumento aqui eu eu queria que eu ano passado falei sobre esse assunto um pouco do que eu disse está dentro desse livro Marxismo Selvagem eu queria que todos vocês adquirissem esse livro começasse a pensar lá tem uma lista de pelo menos 100 livros para você ler e você começar a entender esse assunto mas nós precisamos entender esse assunto e nós precisamos ser capacitados para servir ao Senhor nessa área